Vem comigo aqui! Foi confirmada nessa quinta-feira, presta atenção, a morte cerebral de Franklin Félix, de 40 anos. Pra você lembrar quem é o Franklin, ele é um motociclista que foi atingido por um carro, você lembra disso? Um carro de passeio com 100 governadores no dia 31 de julho. Tem as imagens aí, né, Jarão? O Roberto Tomás tá no local do acidente ao vivo e conta detalhes pra gente. Tomás, quando a gente noticiou isso aqui, a imagem é impactante. A gente torceu muito pra recuperação do Franklin, mas dada a pancada, a gente não é perito nem nada, mas a gente tá acostumado com o trânsito. A gente já imaginava, né, Tomás, que seria muito difícil uma recuperação nessas circunstâncias, né? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Foi uma comoção muito grande, Nico, porque foi no amanhã de domingo, 31 de julho, em que o Franklin estava seguindo para o trabalho e parou naquele ponto, naquele sinal da Avenida Minas Gerais, cruzamento com a rua 7 de setembro. E a motocicleta em que ele estava foi atingida por trás por um motorista que estava num automóvel de passeio. Esse homem disse que tinha dormido no volante, ele alegou pra polícia, esse jovem de 21 anos, que atingiu a motocicleta do Franklin. Vamos tentar atravessar aqui, Nico, pra mostrar ao pessoal de casa que o local é bem sinalizado, né? A situação, por estar, né, na manhã de domingo, o trânsito era muito mais tranquilo do que a gente percebe agora. E foi exatamente aqui, nesse ponto, onde está esse carro aqui, que o Franklin parou a motocicleta dele e seguia para o trabalho no hospital municipal, quando o veículo que veio da direção bairro, centro, atingiu a motocicleta dele nesse ponto. Segundo informações, Franklin foi levado em estado grave para o hospital municipal e, desde então, desde o dia 31 de julho, ele foi internado na UTI do hospital municipal e a torcida, a comoção de todos nós era para a recuperação de Franklin e que ele pudesse deixar o hospital com vida. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Na manhã de hoje, a família comunicou a morte cerebral desse homem de 40 anos de idade, Nico. No dia do acidente, o homem que causou, o jovem que causou o acidente, ele foi detido. Não fez o exame de etilômetro, que poderia ter constatado se ele havia bebido ou não, mas, para a polícia, ficou muito claro que ele apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, a fala desconexa e também os olhos avermelhados. Ele chegou a ser encaminhado para a delegacia, mas foi liberado. Portanto, agora a justiça vai ser feita e também os trabalhos serão realizados pela polícia civil, que, sim, dará o direcionamento correto, já que, naquela manhã de domingo, o carro que veio daquela direção, deixando o viaduto do mergulhão, atingiu uma motocicleta parada no sinal, nesse ponto da Avenida Minas Gerais, como está essa moto aqui agora, onde esse motociclista acabou parando. E ali, no sinal vermelho, onde o motociclista tinha parado, respeitando o sinal, foi atingido pelas costas em Comédia. Obrigado, viu, Roberto Tomás? Obrigado pela informação, você mostrando para a gente aí, no local, a dinâmica do que aconteceu. O Jara está mostrando para a gente ali, Tomás, as imagens do momento do socorro. O socorro chegou prontamente, a unidade do SAMU chegou ao local. É uma manhã de domingo, o Tomás frisou muito bem ali, trânsito quase zero aí, né? Eu sempre vou ao mercado seis da manhã de domingo, foi mais ou menos na hora desse acidente. Nesse dia, excepcionalmente, eu não passei aí nesse horário, eu fui um pouco mais tarde. Mas tem trânsito quase que zero. Aí, o motociclista que estava ali naquele ponto, onde está o meu amigo Arley, que está parado ali agora, lá do Carapina, eu identifiquei o Arley, o motorista saiu, veio naquela direção lá, descendo do mergulhão, como a gente vê aqui, e acertou a motocicleta do Franco. Olha só a pancada, Jara, não está mostrando as imagens para a gente lá. A gente torceu muito, a gente torceu muito para que ele se recuperasse, né? Juntamente com o trabalho da equipe médica, dos enfermeiros, desde o socorro, com o SAMU. A gente torcia para que ele se recuperasse, saísse desse quadro, que realmente era gravíssimo. E, infelizmente, constatada aí a morte cerebral. E a gente sabe que agora cabe à família, né? Que viveu esse tormento da data do acidente. Aí já se passaram o quê? Já eram umas três semanas, praticamente? Dito que umas três semanas, né? Foi dia 31, né? Quer dizer, 19 dias de tormento que mudou a rotina da família. Os familiares tendo que ir ao hospital, pegar a informação, saber se houve evolução no quadro. Familiares indo atrás da delegacia para saber como é que foi apurado, como é que está a situação, como é que está o andamento desse inquérito, em quais condições está a pessoa, que é o condutor, apontado como responsável por fazer isso aí, né? Contra a vida do Franklin. É um acidente, a princípio é um acidente, mas é o delegado que vai entender lá, de acordo com a doutrina jurídica que ele segue, de acordo com as provas. Porque o Tomás disse aqui, que no dia do acidente, o condutor não fez o teste do etilômetro. Quer soprar, né? Soprar e ali vai mostrar o nível de teor alcoólico e tem um percentual que é autorizado pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? Que deixa a pessoa supostamente lúcida o suficiente. Se o percentual for além disso, então a pessoa é considerada pelo exame, pela lei, embriagada. Nesse caso, muita gente não faz o teste exatamente com base naquele princípio que tem no direito penal, que é não produzir prova contra si mesmo. Porém, o que pouca gente sabe é que a fala do policial que está presente na ocorrência, ela goza de fé pública. Então o policial pode escrever lá, como o Tomás falou, o Tomás não tirou isso da orelha, não. Então, o Tomás leu a ocorrência. Na ocorrência, o policial diz, olha, não prestou o exame de etilômetro, mas estava com um andar cambaleante, fala desconexa, hálito etílico, é bafo, né? É bafo. E olhar, olhos avermelhados. Quatro coisas que o policial coloca. E a fala do policial tem fé pública. Porque é com base nisso que o delegado vai pegar, vai pedir diligências, por ser na Avenida Minas Gerais. Muito provavelmente, muito provavelmente, a delegacia responsável, o delegado aí, titular ou delegada, deve ter requisitado ao Olho Vivo imagens, porque é um trecho coberto por imagem do Olho Vivo, e vai seguindo até de onde o carro saiu, até chegar numa situação anterior do ponto de saída desse condutor, que gerou essa tragédia aí na vida dessa família, né? Seifou a vida desse moço, que estava indo trabalhar, né? Era um jovem também que estava na condição do veículo, que acaba destruindo a própria vida também, né? E a vida dos familiares. São duas famílias envolvidas aqui. Amigos e a gente que noticia com pesar. Olha a pancada! Olha a pancada! Infelizmente, não sobreviveu, né? Que a família Tomás apareceu ali, ele vai voltar? Tomás volta aqui, Jairão, sobre isso? Ele volta, o Tomás volta aqui para falar alguma coisa sobre isso? Ô Tomás, por favor, você pediu a volta aqui, meu irmão? Desculpa. Pois é, Nico, você está falando aí, né? Enquanto você está narrando essa situação, pessoas passando aqui e fazendo sinais, tipo com o dedo para baixo, no sentido de ter desagrado, ou ter desagradado dessa situação, e também desejando os sentimentos à família. várias pessoas, motociclistas, um senhor que parou de carro aqui e falou o que aconteceu. Aí eu tive que explicar para ele, e ele desejando, então, portanto, os sentimentos, que é o nosso desejo também, que Deus conforte a família do Flanquim Félix, de 40 anos, que então teve a morte cerebral confirmada no dia de hoje, Nico. Ah, comoção total, Tomás. Comoção total, amigo. Comoção total. No dia que a gente mostrou esse acidente, aqui na segunda, o dia seguinte desse acidente, aliás, na madrugada do acidente, durante o dia de tarde de domingo, o que eu respondi de mensagem no WhatsApp sobre isso, né? Até meu amigo Peter Suler, você conhece bem também, Tomás? É que tem uma página aí que divulga notícias, a gente conversava muito sobre isso, né? Ele falando das implicações jurídicas que podiam acontecer, graças a Deus a gente tem uma boa formação jurídica, a gente até evita aqui dar opinião, é equivocada exatamente com base nessa formação, porque a gente sabe como é que a gente tem que ter cuidado aqui no lidar com essas coisas, porque a justiça é que é responsável por punir ou não as pessoas envolvidas em acidentes. E não esse apresentador aqui. Eu aqui, eu só lamento que as pessoas tenham tanta desatenção assim no trânsito e sejam tão desumanas. Isso eu posso dizer. Isso eu posso dizer. Isso aqui é um ato de desumanidade, gente. Desumanidade. Obrigado, Roberto Tomás. Muito triste isso. Muito triste. Mais uma vez, viu, gente? Em nome da TV Leste, em nome da equipe aqui do Balanço Geral, nossos sentimentos aos familiares do Franco, viu?